Milhares de professores saíram nesta quarta-feira às ruas em Bogotá, capital da Colômbia, para protestar contra o Plano Nacional de Desenvolvimento do governo do país e exigir mais investimentos na educação pública. A marcha foi organizada pela Federação Colombiana de Trabalhadores da Educação. Segundo a entidade, o governo não quer incluir no plano de desenvolvimento o artigo que exige o financiamento da educação. A marcha, que começou no início da manhã no Parque Nacional, reuniu professores e estudantes que vieram de várias partes do país e caminharam até a Praça de Bolívar, no centro de Bogotá. Uma greve de 48 horas foi convocada pelo sindicato. Essa foi a segunda mobilização nacional da categoria. A ministra da Educação da Colômbia, Maria Vitória Angulo, disse que o governo realizou mais de 35 reuniões com professores nos últimos sete meses e que foram cumpridos os acordos relacionados com o pagamento de bônus salariais e avaliação dos professores.